Boa noite, pessoal! Meu nome é Marcelo e hoje nós temos uma grande notícia para os nordestinos que moram no Ceará. É que o governo Bolsonaro está dando continuidade a todas as obras paradas no estado do Ceará. E o ministro da Infraestrutura, Tarciso Gomes de Freitas, disse hoje na cerimônia no Ceará. Não vai ter mais obra parada no Ceará. O governo do Brasil vai fazer o desenvolvimento chegar até aqui, ressaltou Tarciso Gomes de Freitas na cerimônia de assinatura de três ordens de serviço para a retomada de obras rodoviárias no estado. O povo cearense merece a infraestrutura e o desenvolvimento. Não vai ter obra mais parada no Ceará. Nós estamos agora com essa ordem de serviço que vamos dar hoje. Nós vamos tocar, nós vamos avançar com todas as obras que estavam paradas. A travessia urbana de Tianguá traz à memória aquilo que tem de pior. Traz à memória da corrupção que graçou em governos passados. Foi uma operação de polícia federal que acabou, que paralisou essa obra. Foi a roubalheira que paralisou essa obra. Isso acabou, isso está no passado. E agora nós vamos retomar a travessia de Tianguá. Nós vamos retomar as variantes de Frios e o Mirim. Nós vamos retomar o viaduto de Horizonte. E muita gente não sabe, mas a transnordestina hoje está em obra. Ano passado foram mais de 300 milhões de reais aplicados na transnordestina. E esse ano serão 426 milhões. Nós faremos a transnordestina chegar ao Porto de Pecém. Nós vamos fazer o desenvolvimento chegar ao Ceará. Nós vamos fazer a infraestrutura chegar ao Ceará. O povo do Ceará merece a infraestrutura. O povo do Ceará merece o desenvolvimento. Pessoal, então agora vamos ver essa reportagem do TV Brasil, onde o presidente Jair Bolsonaro assina hoje, dia 26 de fevereiro de 2021, no Ceará, três ordens de serviço para a conclusão de obras rodoviárias iniciadas há 10 anos. O presidente Jair Bolsonaro assina hoje no Ceará três ordens de serviço para a conclusão de importantes obras rodoviárias que estavam paralisadas. E é pra lá que vamos agora conversar com o repórter Carlos Molinari. Ele traz ao vivo os detalhes pra gente. Molinari, bom dia pra você. Bom dia, Renata Corsini. Bom dia, amigos telespectadores da TV Brasil. Pois é, estou em Tianguá, município de 76 mil habitantes, a 310 quilômetros de Fortaleza, onde hoje o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarciso de Freitas, virão assinar três contratos para que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes realize obras que estavam paradas há mais de 10 anos na BR-222. A BR-222 liga Fortaleza a Marabá, no Pará. Aqui em Tianguá, por exemplo, será feita duplicação de pista, conclusão de viadutos. Serão feitas obras também no município de Umirim e também no município de Horizonte, lá, no caso, já é na BR-116. O total dessas obras todas que o DENIT vai contratar ficam orçadas em 88 milhões de reais e facilitarão, claro, a segurança dos motoristas, caminhoneiros, e tem previsão de conclusão até fevereiro de 2022. É com você no estúdio, Renata Corsini. Obrigada, Molinari, pelas suas informações. A TV Brasil vai transmitir ao vivo essa cerimônia? Pessoal, e também, hoje dia 26, à tarde, o presidente Bolsonaro visitou a duplicação da BR-222 e o Anel Viário de Fortaleza, no Ceará. Então, vamos acompanhar pelo TV Brasil. O presidente Bolsonaro vai visitar as obras de duplicação de 32 quilômetros do Anel Viário de Fortaleza. O serviço vai aumentar a capacidade de tráfego da pista, levando a uma melhor conexão entre os portos do Pecém e do Mucuripe. O investimento é de 257 milhões de reais e a previsão é que a obra, que está com 85% de execução, fique pronta até o final deste ano. O presidente também visitará as obras de duplicação de 24 quilômetros da BR-222, aqui no município de Calcaia. Além de acesso aos portos marítimos cearenses, a via também dá acesso ao complexo industrial de Maracanau. Quando estiver pronta, vai facilitar o escoamento de carga, reduzir o tempo de viagem e o número de acidentes na região. A duplicação da BR-222 está orçada em 182 milhões de reais. E ainda no Ceará, o ministro Tarcísio e o presidente Bolsonaro visitaram as obras de duplicação da BR-222, Ceará e do Anel Viário de Fortaleza. Até março, vamos liberar os primeiros seis quilômetros de duplicação no trecho entre Calcaia e Porto de Pecém, afirmou. Pessoal, então agora vamos ver esse incrível vídeo. E agora estamos aqui, visitando a 222, que vai possibilitar a ligação do Porto de Fortaleza com o Porto de Pecém. Vai ser uma importante rota de escoamento de carga, uma importante rota para o setor produtivo. Sabemos do potencial dessa região e é por isso que nós estamos fazendo uma obra com este padrão de qualidade. Estamos aqui sob o pavimento rígido, o pavimento de concreto, que vai ter uma durabilidade de muito tempo. Nós estamos trabalhando aqui com concreto com 22 centímetros de espessura e é uma obra que vai possibilitar melhoria no nível de serviço, diminuição do tempo de viagem, vai salvar vidas. E o presidente Bolsonaro está levando a infraestrutura para todos os cantos do Brasil. O Nordeste brasileiro merece tanta infraestrutura quanto o Sudeste, quanto o Sul, quanto o Centro-Oeste. Nós vamos desenvolver o potencial dessa região. A obra está andando bem, podemos ver aí como ela está se desenvolvendo. E até março a gente deve liberar os seis primeiros quilômetros de duplicação aqui na 222, nesse trecho de Calcaia para Pecém. Até junho a gente libera mais seis, sete quilômetros. E estamos trabalhando já para que a gente possa providenciar a liberação do trecho da reserva indígena, para que não haja descontinuidade da obra. E em pouco tempo a gente vai ter essa ligação completa, possibilitando, então, a ligação desse segmento com o anel de Fortaleza e um grande anel que vai sair lá do Porto de Fortaleza até o Porto de Pecém. Meus amigos, é sempre uma satisfação voltar, voltar aqui para o nosso Ceará. A campanha de 18 de eleição começou aqui no Ceará com um grande amigo, o Alex Ceará, que está aqui do meu lado, o qual eu agradeço de público toda a força naquele momento. Dizer a vocês, como disse o capitão Wagner, nós sabíamos que não seria fácil, mas os inimigos podem ter certeza de uma coisa, nós não nos entregaremos. Estamos aqui hoje apresentando uma parte de um serviço feito pelo nosso ministro Tarcísio, da infraestrutura, pode, como vocês podem notar, um serviço de qualidade, coisa que nunca teve aqui no Ceará. Aqui de governos anteriores, tínhamos sim desvio de dinheiro público e obras mal feitas. Essa época acabou. Eu agradeço então a todos vocês pelo apoio, pela consideração e pela confiança que deposita em nós, acreditando que nós podemos mudar o destino do Brasil. Estamos certos disso. Como disse o Wagner também, a pandemia nos atrapalhou bastante, mas nós venceremos esse mal, pode ter certeza. Agora, o que o povo mais pede, e eu tenho visto, em especial no Ceará, é trabalhar. Essa politicalha do fique em casa, a economia de ver depois, não deu certo e não vai dar certo. Não podemos dissociar a questão do vírus e o desemprego. São dois problemas que devemos tratá-los de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. E o povo assim o quer. O auxílio emergencial vem por mais alguns meses e daqui pra frente. O governador que fechar seu estado, o governador que destrói emprego, ele é que deve bancar o auxílio emergencial. Não pode continuar fazendo política e jogar pro colo do Presidente da República essa responsabilidade. Auxílio! 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 Para melhorar a vida de vocês, brasileiros. Vocês que pagam os impostos e vocês que têm que ter a contraprestação desse serviço. Então, a todos do Ceará, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, pela acolhida. E o Ceará não será esquecido por nós. Muito pelo contrário. O cearense mora em nosso coração. Muito obrigado a todos. Pessoal, e agora nosso vídeo está chegando ao final. Mas não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, compartilhar e ativar os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.